Eu sou a Adreice, sou de Betim, Minas Gerais, mãe do Isaac, de 3 anos, que foi diagnosticado com 3 anos, pouco tempo, no dia do autismo. Bom, eu sou a Jéssica, eu sou mãe do Héctor e de 3 anos e meio, ele já é diagnosticado. Eu sou natural do Espírito Santo, mas moro em Niterói. Oi, eu sou Ana Paula, mãe dos gêmeos Felipe e Gustavo, ambos no espectro do autismo. Eu sou o Marcelo, sou o pai dos meninos, hoje a gente veio aqui no treinamento da Mayra, para a gente estar sendo enriquecedor demais. Maravilhoso! Eu sou a mãe do Léo, o Léo foi diagnosticado com 1 ano e 6 meses, e desde então eu venho buscando conhecimento, conheci Mayra através dos vídeos no YouTube. E eu vim para esse evento para eu agregar conhecimento, para eu ajudar a estimular meu filho em casa. E eu digo para toda mãe de autista, vale muito a pena, a Mayra é incrível, me ajudou muito, focou na prática, gostei muito. Eu comecei a ver os vídeos da Mayra e isso me funcionou a ajudar mais a minha filha, eu aprendi muito com ela, e é por isso que eu estou aqui. E assim, na verdade a gente vai levar isso para a vida, para a nossa comunidade, para as pessoas que estão em contato com os meninos, e é sensacional. Sensacional mesmo, o que a gente está aprendendo aqui não tem preço, gente. O manejo com a criança, ver a prática, está sendo maravilhoso, está valendo a pena mesmo. Uma luz no fim do túnel, porque está me ensinando a brincar com o meu filho. Eu não tinha noção de como brincar, então eu estava dando muitos estímulos, e meio que deixando meu filho super estimulado. E aqui não, me fez repensar os meus atos, é a procurar mais conhecimentos e a praticar. Praticar. O essencial é o que? Adquirir conhecimento e praticar. E hoje, essa conferência me permitiu isso. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui na conferência de autismo, onde eu pude não somente conhecer a Mayra de perto e ver esse universo do autismo, mas como trocar muitas experiências com os pais e com as pessoas aqui. Então, eu acredito que essa oportunidade é única, porque ela, na verdade, me mostrou o quão lindo é esse universo e o quão maravilhoso é poder partilhar as experiências que a gente tem com outras pessoas. E compartilhar com todos os participantes, que eu acho que isso foi de fundamental importância também, essa troca entre pais das experiências que a gente pôde trocar, e isso graças à oportunidade que ela deu para a gente no dia de hoje. Muito obrigado. É uma prática única, né? Nunca vi nada parecido. Pessoalmente, eu acho que vale a pena vir e conhecer. Então, estou aqui para aprender, para aplicar o ABBA no meu filho, para a questão do desenvolvimento. É o momento da gente se encontrar, né? E levar todo esse conhecimento para os nossos filhos. Então, vem para cá. Então, para quem está com dificuldade aí em casa, recomendo muito, né? E assim, com certeza vai expandir seus horizontes. Com certeza. É isso aí.